Primeiro passo, deixa eu mostrar para você onde você vai plugar o analisador, tá? O analisador, ele tem aqui o seu conector. E esse conector, ele precisa, na verdade aqui eu já até troquei, tá? Não é mais o conector original, o original do meu é que deu problema. O conector, você vai precisar conectar num determinado ponto da placa da unidade externa, tá? Então, aqui na unidade externa, você vai procurar, mostra aqui de perto, você vai procurar por um conector que geralmente ele tem quatro terminais na placa da unidade externa da MIDEA, CARRI ou SPRING, que ele tenha o nome TESTPORT. Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, tá aqui em cima, a gente mostrar ali por cima do outro lado, ó lá, TESTPORT. Tá ali, ok. O TESTPORT é o indicador do ponto onde se vai utilizar esse conector para plugar aqui no analisador. Então, deixa eu já plugar aqui, ó. Já pluguei, ok. Esse analisador aqui, ele vai utilizar a energia da própria placa, ou seja, se a placa tiver com algum problema na fonte baixa, é claro que o analisador não vai funcionar. Ele não tem pilha, ele não tem bateria, e não é possível utilizar se não tiver energia, tá? Tem alguns modelos de placa, na grande maioria da MIDEA, da CARRI e da SPRING, que você precisa ligar a placa da evaporadora e botar para funcionar, para você ter energia sendo liberada para a unidade externa. Então, aqui eu vou energizar, deixa eu pegar aqui a tomada. Pronto, peguei aqui a tomada. Vou ligar todo o sistema desse equipamento. Pronto, liguei, ok. Ele já liberou energia, né? E aí, aqui, eu já, a partir do momento que a placa da condensadora, ela deu vida, começou a piscar o LED aqui, como você pode ver, está viva a placa, já aparece aqui na tela duas informações, que é a frequência real do compressor e a frequência desejada. Ela está em zero, né? Deixa eu ligar aqui. Pronto, liguei. Ok. Liguei ali, até o momento não tem frequência nenhuma desejada. Mas, de fato, a gente vai deixar assim. Vamos, primeiro, conhecer aqui as duas funções, né? Duas funções importantíssimas que eu tenho aqui. A função ESC, que é a função pesquisa, e a função SET, que é a função onde você vai mudar o estado de alguma carga desse equipamento, ok? Vamos, primeiro, aqui, na função ESC. Apertou o botão ESC, você tem UP e DOWN, para você mudar os itens aqui da pesquisa. Vamos no UP. FR, a gente descarta. FT, descarta. Agora, T1, a partir de T1, é importantíssimo, que são as leituras de temperatura. Então, T1 é o sensor ambiente da evaporadora, que está aqui, olha aqui. T1 é o sensor ambiente da evaporadora. Se eu esquentar aqui, estou esquentando, T1, vamos ver se realmente é esse. Olha, até ligou o compressor. Olha lá, ligou o compressor. E olha a temperatura que T1 agora está. Está em 30 graus. E ligou o compressor. Por quê? T1 é aqui, olha, a temperatura do sensor ambiente da unidade interna. E como que ele consegue captar essa informação? Por meio aqui, claro, do circuito de comunicação, né? Então, o circuito de comunicação da placa pega essa informação dos sensores da unidade interna e passa isso para o analisador. Então, através do analisador, eu consigo monitorar a temperatura dos sensores da evaporadora. Então, agora está baixando, né? Quando chegar a 24 graus, né? Que é o que está selecionado ali, ele vai parar. Mas nós temos outros aqui. Por exemplo, vamos apertar agora Up de novo. Apertando Up de novo, eu tenho agora T2. T2 se refere a sensor de serpentina do evaporador. Então, aqui também, ó. Está aqui, ó. Olha ele aqui, tá? Sensor de serpentina do evaporador. Se eu vir aqui e esquentar ele, a gente vai conferir aqui, ó lá. A temperatura já começou a aumentar. Olha aí. Ok. Deixa eu desligar aqui para diminuir aqui o barulho. Pronto. É o seguinte, pessoal. Um outro detalhe importantíssimo, quando você tem uma falha de comunicação, o que ocorre? Você perde as informações aqui desses sensores. Por quê? Quando você... Como você está conectando aqui o analisador na placa da unidade externa, o que ocorre? Essa placa, ela precisa se comunicar, tem uma comunicação serial com a placa da evaporadora para que ele consiga pegar aqui essas informações, trazer para cá para daqui vir para o analisador. Então, se você tem uma falha de comunicação, deixa eu gerar aqui uma falha, se eu desligar aqui o fio da comunicação, quando você desliga o fio da comunicação, você já perde os dados que vêm da evaporadora. Então, agora, tem aqui os dados anteriores. Mas, se eu simular aqui qualquer outra temperatura, não vai mais pegar, porque ele traz isso através da comunicação. E, quando ocorre essa falha de comunicação, a gente perde os dados dos sensores. Ok? Deixa eu ligar aqui de novo. Deixa eu conectar aqui a comunicação, para não dar falha de comunicação. Conectei ali de novo. E T1 e T2, como eu falei, são referências aos sensores da unidade interna. E, através daqui, você já consegue pegar se tem alguma alteração ou não. Então, através dos dois sensores, você já consegue conferir. Para fazer um teste mais preciso, você pode colocar os termômetros no mesmo lugar onde estão os sensores, para você ter certeza que não tem nenhum sensor alterado. E aqui, também, no modo pesquisa, a gente tem outros sensores. Continua apertando o UP. T3 é sensor da unidade externa. Na verdade, T3, T4 e TP são os sensores da unidade externa. T3, se eu não me engano, é o ambiente externo. T4 é o de serpentina. E TP é o de descarga. Então, observe que todos estão bem próximos da mesma temperatura. Todos eles estão bem próximos da mesma temperatura. E aí, por aqui, a gente já sabe. E o UP e o DOWN, aqui eu estava apertando o UP, mas se eu apertar o DOWN, a gente volta. A gente volta aqui para as outras funções. Então, já sei que de T1, ATP são os sensores. T1 e T2 é da evaporadora. E os demais é da condensadora. Continuando aqui, apertando o UP. Aperto o UP mais uma vez. Eu vou para o TTH. Eu descarto essa informação. Ela pode ser utilizada em outras placas de maior capacidade. Existem vários recursos nesse analisador. Ah, um detalhe. Quando o analisador... Deixa eu desligar aqui de novo. Quando o analisador não consegue buscar um sensor, geralmente fica assim, 66. Isso aqui é uma informação de um sensor que não tem para essa máquina. Não existe. Então, como não tem, ele fica 66. Qualquer sensor que estiver faltando ou que o analisador não conseguir buscar, fica assim, 66. Vamos continuar. DL. Nossa, isso aqui é uma informação muito importante. DL é a corrente. DL é a corrente desse equipamento. que ele vai pegar a leitura da corrente que ele mede aqui na placa da unidade externa. Aqui na placa da unidade externa tem aqui o TC, que é o transformador de corrente. Esse componente aqui é responsável por pegar o campo magnético da corrente que passa por aqui e gera um sinal de tensão proporcional à corrente que vai lá para o micro. E aí, através desse circuito, chega aqui a informação de corrente. Está aqui, mais ou menos, 1A. Está até um pouquinho acima do normal. Acredito que essa placa esteja precisando ressoldar ali os circuitos. Geralmente, ele fica abaixo de zero. Fica zero vírgula alguma coisa. Está dando 1A para essa placa. Já está alterado. É aquilo que eu falei para vocês. Será que essa placa está consumindo 1A? Não está. Não está consumindo 1A. Então, por que está aparecendo isso? Porque tem alguma alteração no circuito de leitura de corrente. Então, já é uma vantagem usar o analisador que aí você já sabe. Você já vai lá e confere e vê se realmente tem alguma alteração, ressolda os componentes e aí você consegue amenizar isso daqui. Geralmente, fica zero vírgula 90 e alguma coisa. Vamos continuar. Nós temos aqui o O. O O é a tensão DC. Está vendo? 316 volts. Nós temos aqui um resistor. Esse resistor aqui. Vamos tentar filmar ele aqui. Esse resistor nessa placa é o responsável por pegar a tensão DC. Entra num divisor. E essa tensão depois cai para um valor bem baixinho e vem para o micro. É uma amostra de tensão. E aí, o que o micro está vendo é isso daqui. O micro consegue saber a tensão do DC-Link. Está em 316. Eu já peguei placa que essa tensão estava alterada. Na verdade, a tensão estava normal, né? Mas o circuito que lê essa tensão estava alterado. Então, isso daqui é a leitura da tensão DC, a tensão do DC-Link. Muito importante também. Apertando novamente o UP, tem a tensão AC. Essa placa não mede tensão AC. Então, a gente não consegue ter esse recurso, mas tem outras que tem. E aí, a gente tem aqui outras escalas, né? TT seria uma... É um sensor de temperatura que tem provavelmente no IPM. E as demais, a gente também não usa. Ela voltou ali a ligar o compressor. Vamos ver a corrente agora, né? Que ela ligou o compressor. Olha aí, a corrente vai começar a subir, né? Ligou o compressor agora. A tendência é a corrente aumentar. Vamos analisar. Vamos aumentar aqui a temperatura do sensor ambiente para acelerar mais ainda o compressor. Olha aí, como você pode ver, está aumentando a corrente, né? A corrente, ela vai aumentando conforme o compressor vai acelerando, ok? Olha aqui. 1,5 amperes. E você pode conferir com um multímetro ou alicate amperímetro se realmente essa corrente confere. Vamos desligar aqui agora. Desliguei, ok? E vou apertar a tecla ESC para sair do modo pesquisa. Agora, a gente vai entrar no modo set, que é o modo em que você consegue setar o funcionamento das cargas. Apertou set, FA é para você setar o compressor. Quando você aperta FA, apertou FA, apertou set, você vem para o primeiro item, que é o FA. e aí você vai usar o botão Up e Down para você subir e baixar o FA. O FA é a frequência do compressor. A partir de 10, o compressor liga. Olha lá. Botei 10, o compressor ligou. Esse tipo de recurso aqui, você não precisa da placa da evaporadora, tá? A partir de 10, ele liga. Se eu continuar subindo, ele vai aumentar a frequência. Ele não precisa da placa da evaporadora para ter esse recurso, essa função. Consigo subir, acho que até 200 Hz. Então, eu consigo aumentar bastante, ele vai aumentando ali a frequência. Claro que ele vai respeitando ali a sua rampa e vai acelerando. Eu posso zerar aqui apertando Down, ou se eu apertar Up e Down ao mesmo tempo, ele vai para zero na mesma hora para o compressor. Eu posso também aqui apertar a tecla 7 e vai para o PA. PA é a frequência, é a velocidade do ventilador. O ventilador, para ele funcionar, é a partir de 150 ou 200. Agora, eu não lembro. Vamos ir subindo aqui. Se eu não me engano, é a partir de 150 que ele liga. Vamos ver. Não, acho que é 200 mesmo. ou mais, até agora não ligou. Vamos ir subindo. Depende de cada modelo. Tem modelo que com menos, a partir de 400 que ele ligou. Ligou o ventilador. Só o ventilador, não ligou mais nada. Acho que foi a partir de 350, não foi? É, a partir de 350. 350 ele liga. 349 ele já desliga e para de funcionar. e aqui apertando mais uma vez a tecla 7, você tem outras escalas, como por exemplo, acho que válvula de expansão eletrônica e depois sai do modo 7 e volta aí para a tela em que fica aparecendo aqui a frequência solicitada. Então, por exemplo, quando eu ligo aqui, liguei a evaporadora, liguei a evaporadora, aparece aqui a frequência que a evaporadora ela está solicitando para o compressor. a evaporadora está solicitando 52 Hz. O compressor está realmente em qual? Ele está em 19 e subindo até atingir isso daqui que foi solicitado. E aí, é importante saber que quando você tem um erro na evaporadora, deixa eu tirar um sensor aqui da evaporadora. Pronto, tirei um sensor da evaporadora. o erro quando é na evaporadora aparece do lado de cá. Como você está vendo aqui, o erro aparece do lado de cá. Deixa eu botar novamente aqui o sensor. Quando, agora vai sumir o erro, quando o erro é na condensadora aparece do lado de cá. Vamos tirar aqui o sensor da condensadora. Tirei o sensor da condensadora. O erro agora vai aparecer do lado de cá do analisador. Vamos aguardar para ver. Olha lá, está vendo? Do lado de cá. Então, isso ajuda você saber de onde está vindo o erro. E os códigos de erro, aqui no analisador, eles são muito mais precisos. Tem uma precisão muito grande. Por exemplo, igual aquelas que você vê lá, P4. Na verdade, aqui tem vários P4. Aqui atrás, você já tem a resolução dos erros. Está em inglês, mas dá para entender. E tem também o manual. Quando você adquire essa ferramenta, ela vem com o manual. Então, também ajuda bastante. Então, foi essa a apresentação desse analisador. Deixa eu botar aqui de volta o sensor para assumir o erro. Esse analisador é muito bacana, muito útil. Mas vamos agora conhecer os outros. Bora lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto